Alô galera linda do YouTube, o vídeo de hoje trouxe mais uma resenha de esmaltes, isso mesmo gente, da linha Risqué, eu já fiz uma resenha aqui dos esmaltes da Mini, que não conferi, vou deixar um card aqui linkado, pra você conferir a coleção da Mini, e hoje eu trouxe os esmaltes da Mulher Maravilha, pois é gente, ele vem nessa embalagem aqui, nesse kit aqui super fofurento, ó, que linda a embalagem, eu só peguei três, porém a coleção são com seis esmaltes, tá, e eu vou mostrar a resenha deles pra você, e o que eu achei de cada um deles pra vocês, tá bom? Então deixa eu abrir aqui, vou mostrar aqui como ele vem, tá, ele vem assim, a gente puxa, aí veio essas cores aqui, ó, é um metálico e dois cremoso, todos, todos três são hipolegênicos, tá, Então quem tem problema de alergia, pode utilizar, e a cor que eu tô usando é esse azul aqui, ó, da Mulher Maravilha, que é super lindo, bom, então vamos lá, conferir a resenha, mas antes, antes de conferir a resenha, vou pedindo pra você que tá chegando agora no meu canal, primeiramente, seja muito bem-vindo ao meu canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, você clica nele, em seguida aparece sininho, você clica nesse sininho pra confirmar a descrição, não esquece de clicar muito em gostei, e compartilhar também esse vídeo em suas redes sociais, então, bora conferir a resenha desses esmaltes, da Mulher Maravilha, que eu amei, aí, então vamos lá, conferindo. Vamos começar falando desse vermelho, é o vermelho maravilha, ele é cremoso, hipoalergênico, e teve uma ótima cobertura. Agora, vamos falar do dourado da verdade, ele é esse metálico aqui, lindíssimo, uma cobertura perfeita, eu amei essa cor. Esse azul estrelado, ele é muito lindo, ele é cremoso, hipoalergênico, e teve uma ótima cobertura, e ele lembra muito bem as cores, né, da Mulher Maravilha. Super linda a coleção, eu amei todos. Bom, galerinha linda do YouTube, espero muito que vocês tenham gostado da resenha de hoje, se gostou, deixe aqui no comentário qual a cor que você mais gostou, e se você já usou algum deles, ou de outra coleção deles, né, que tá faltando três aqui, no caso da minha coleção, só tenho três, mas são seis, se você usou algum outro dele, deixe aqui no comentário, que eu vou gostar muito de saber. Bom, vou finalizando o vídeo por aqui, super beijo carinhoso, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho